Fala pessoal, beleza? Mandra aqui com mais um vídeo de GTA V para vocês e hoje eu vou estar tunando esse carro aqui, é Dubista se eu não me engano o nome dele, é o 6x6, vou entrar aqui e vou tunar ele, vamos ver como ele fica, eu não tunei ainda, é a primeira vez que eu vou tunar esse carro, vou entrar aqui na Los Santos, vou dar uma acelerada nessa parte aqui e assim que eu terminar de tunar ele eu volto aqui com vocês. Então pessoal, estou saindo com ele aqui, não sei se vocês gostaram muito da tonagem que eu fiz, mas eu optei por não rebaixar o carro, eu gostei dele um pouco mais alto assim mesmo, então eu não quis rebaixar ele, vou tirar uma foto dele aqui para fazer a thumbnail do canal, do vídeo, vou pegar o outro lado aqui que está um pouco mais claro, pronto, eu achei um dos carros mais bonitos dessa atualização foi esse aqui, eu curto muito caminhonete, não sei vocês, eu optei por colocar essa cor um pouco marrom aí, porque, sei lá, lembra barro, terra, sei lá, e eu coloquei essa roda na frente aí, porque dá um ar de jipão mesmo, eu curto jipe, caminhonete, então esse para mim foi um dos carros mais foda aí que teve nessa atualização, então pessoal, o vídeo foi esse, se você gostou dá um like, se não gostou pode dar um dislike, não tem problema, e até o próximo vídeo galera, tchau! Tchau!